Fala galera, aqui quem fala com vocês é Giovanni Médio, mais de 10 anos experto na área de escapamento de alta performance e hoje eu vim aqui pra dar uma dica muito importante pra ti que tá começando a soldar e às vezes a solda sai fazendo zigue-zague e tu não sabe porquê então a gente vai falar hoje da agulha de tungstênio galera mas antes disso, te inscreve, curte, ativa o sininho, compartilha e nos segue nas redes sociais aí galera galera, na configuração de solda que nós usamos pra fazer escapamento o que acontece, a gente usa esse bocal e a agulha um pouco pra fora o fio da agulha e o sentido do fio da agulha é muito importante eu vou mostrar pra vocês como se deve afiar a agulha de tungstênio, vem comigo uma breve contaminação na agulha essa agulha a gente já não usa mais a gente já deixa ela descartada pra poder afiar e ter a precisão geralmente tu tem mais de uma agulha sempre em uso né eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz sempre o sentido do fio nesse sentido depois eu vou mostrar no quadro pra vocês o porquê nunca assim, ó, tu vai afiar a agulha, tu vai fazer assim ó evita queimar a ponta da agulha olha o sentido do fio da agulha agora eu vou mostrar no quadro pra vocês o porquê disso vocês não deem bom o desenho que a técnica de desenho não é muito boa, tá? mas vamos lá aqui eu vou desenhar como se fosse duas agulhas, tá? e aqui é o fio das agulhas, tá? então o que que acontece? quando tu afia uma agulha via lateral, tá? a gente tem a ignição de alta frequência que sai pela superfície mais aguda da agulha então como ela pode sair por aqui ela pode sair por essas laterais chegando na superfície de maneira que a gente não quer tu quer soldar aqui, tá? ela pode dar fuga para os lados isso daqui é microscópico mas acontece gente acontece, por incrível que pareça e quando tu afia nesse sentido a agulha, tá? o que que acontece? onde é que tá o final do fio? na ponta então a ignição vai sempre sair do meio procurando, né? a superfície que tu vai soldar justamente como se fosse riscar então parece uma coisa besta mas no momento que vocês mudarem isso essas pequenas fugas elas vão acabar então lembrando galera hoje foi uma dica rápida de como afiar agulha de tubo estênio se inscreve no canal ativa o sininho que semanalmente a gente vai estar legrando dicas de solda coisas muito importantes muito importantes e as vezes a pessoa que tá começando não sabe lembrando também que a gente tem uma grande parceria com a Halstec Motorsports que é a fornecedora dos nossos insumos aqui e fornecia pra nós há anos tem aqui embaixo também o link deles site, tudo e espero poder ter ajudado um abraço pra todos aí e aí e aí E aí